A Superintendência de Ensino de Pirapora realizou na tarde de hoje uma reunião com diretores e secretários de ensino para discutir o cronograma de aulas para 2014. Cerca de 95 professores, vice-diretores e secretários de escolas estão participando de uma reunião aqui na Superintendência Regional de Ensino. Agora eu vou conversar com a Secretária de Educação, que vai falar um pouquinho para a gente o que está acontecendo aqui hoje. Hoje está acontecendo o estudo da Resolução 2442, que fala sobre quadro de escola e designação para o ano de 2014. E qual é o principal objetivo dessa reunião? O objetivo é esclarecer, tirar dúvidas dos diretores, secretários e vice-diretores para o início do ano, para a designação de professores de todo o quadro da escola. Assuntos como o que, por exemplo, estão sendo abordados? Então, a diuturnização dos turnos, que vai ter os turnos preferenciais nas escolas estaduais, que vai ser durante o dia. Não teremos mais o ensino médio regular no noturno. Vai dar continuidade àqueles que já estavam para ter a terminalidade, segundo, terceiro ano. Mas não vai haver mais matrículas novas no primeiro ano regular. Vai ter sim o EJA, o EJA vai haver no noturno. E os projetos, como Pronatex, Magistérios e outros cursos a mais que o governo vem oferecer. Então, tivemos algumas mudanças para o ano de 2014. Sim, várias mudanças, principalmente do turno preferencial, que a escola vai ter que se organizar e escolher um turno preferencial. Enquanto aquele turno dela não for esgotado, ela não pode fazer matrícula em outro turno. Para os alunos, trabalhadores que querem ingressar no ensino regular no noturno, como eu acabei de falar, que não vai haver mais, tem uma exceção. A resolução fala dessa exceção, que são alunos maiores de 16 anos, trabalhadores, comprovadamente, com carteira assinada. Ou menores aprendizes, acima de 14 anos, comprovadamente também com carteira assinada. Se eles quiserem ir para o noturno, eles têm que comprovar que eles trabalham realmente. E os pais também têm que ficar espertos, porque se esquecer o dia da matrícula, fica complicado. Fica complicado. As matrículas vão iniciar dia 16 e vai até o dia 20 de dezembro. E todas as escolas já vão receber uma lista nominal com o nome dos alunos que irão matricular em cada escola. Porque esse ano nós vamos fazer o zoneamento, como fala a lei, que o aluno tem que estudar preferencialmente próximo à sua residência. Então nós estamos fazendo todo esse trabalho para que o aluno venha estudar próximo da sua casa. Então, dia 16 até o dia 20 estão abertas as matrículas para as escolas estaduais. Sim, do dia 16 até o dia 20. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.